Vestida rosa, olha gente, tá com a minha vida E partiu o caso e vídeo Bom dia, gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim compartilhar com vocês, né? Um vídeo bem diferente, tá? Como vocês sabem, né? É época de black, né? Hoje começa a black em todas as lojas, né? Em todos os shoppings E, gente, surreal o que tá acontecendo na minha vida, né? Mas eu sei que as promessas de Deus estão se cumprindo Então eu vim compartilhar com você Eu fui convidada a fazer, né? Um trabalho lindo na casa e vídeo No Shopping Estação Aqui de Belo Horizonte Então eu tô indo pra lá daqui a pouco Mostrar tudo de lindo que tem lá As promoções da black, né? Tudo pra vocês de primeira mão Também, gente Agora também eu sou embaixadora da loja casa e vídeo Gente, é muito, muito surreal Isso que tá acontecendo, sabe? Tem momentos que eu não tô nem acreditando Em tantas coisas que tá acontecendo ao mesmo tempo Mas quando Deus promete, né, gente? Ele cumpre E eu tô um pouco sumida aqui no YouTube Por causa disso Porque graças a Deus, né? Eu tô trabalhando muito no Instagram Então eu não tô tendo tempo de vir aqui, gente E gravar pra vocês, tá? Eu vou levar vocês junto comigo E o que der Com certeza eu vou gravar Agora eu vou mostrar, gente, um presente que eu ganhei Da Ruby Modas, tá? É um sonho de vestido Porque é rosa da cor da minha vida Eu tava tão atrás Eu tive sonhado Vestido rosa Eu tava louca com o vestido rosa E a Ruby Modas Me deu de presente Vou deixar um Insta da Ruby aqui Pra vocês lá Conhecerem a lojinha dela Porque a lojinha dela é linda, gente E tem plus size, né? Que é a moda de gestas G, gordinha, assim Como eu, tá bom? Gente, olha que modelinho mais lindo Básico, né? Daqui a pouco eu vou colocar Vou colocar com um saltinho menorzinho Eu ia colocar um salto grande, gente Mas eu prefiro colocar um salto menor E ficar confortável Porque eu vou ficar pra lá e pra cá Mostrando tudo pra vocês, né? Mas não é lindo? Gente, não deixa Se você é de BH Conhece a lojinha da Ruby, não Você vai ficar, assim Simplesmente Apaixonado Então, gente Só mostrar o meu lookzinho, né? Pra vocês Porque o Uber já tá chegando, gente Daqui a pouco eu vou pôr a máscara, tá, gente? O vestido rosa Olha, gente Tá com a minha vida E partiu, casa e vídeo Pô, eu vou fazer um proveito mesmo Não, mas é o seguinte Como é uma caixa grande Eu não trouxe pra cá Pra vocês terem que ver Eu vou falar pra loja Mas a minha influência Olha ali, gente Olha ali, gente Olha o nosso problema Gente, ó Nossa, de primeira mão aqui Na casa e vídeo Acabou, gente De levantar as portas Pra gente Vlogar Tudo pra vocês, tá? Nós já vamos entrar Gente, imagina Como que eu tô Emocionada Que eu tô Assim Doida pra entrar Cês sabem, né, gente? É tudo que eu gosto Na vida, né? É lógico Agora, gente Vai começar Então, gente Vou narrar Esse pedacinho Do vídeo Pra vocês, tá? Por causa da música Senão pode dar direitos autorais Essa taça Tá maravilhosa, né, gente? Mas já tem Delas Então, eu trouxe Mas eu trouxe De outro modelinho Que já, já Eu vou mostrar pra vocês Mas essa daí Tá R$16,90 Mega barato As xícaras também, gente Ó, tem de R$9,90 R$12,99 Mas uma xícara Mais linda Que a outra Pensa Xícara bonita Esse saleiro Também achei ele Bem interessante, gente O material Maravilhoso E o precinho Também tava ótimo Essas vasilhas Mariné Que são É, tô querendo Muito delas Da próxima Eu vou trazer Eu não trouxe Olha a estrela Da festa R$49,90 Gente Esse mope Gente Eu trouxe Vocês vão ver Daqui a pouco Eu vou mostrar Pra vocês Ele é simplesmente Maravilhoso Cabe, gente Em qualquer cantinho As pranchas Estão todas Gente De promoção Olha essa rosa Da cor da minha vida Que linda Os brinquedos Também, gente Tinha muita Variedade De brinquedo E os preços Também Estavam Ótimos Não deu Pra filmar Tudo Ao mínimo De Os mínimos Detalhes Pra vocês Mas os preços Estavam Maravilhosos Agora Vamos lá E aí E aí E aí Ó, essa aqui tá R$169,00 Ultra Eu não conheço essa marca, né, gente? Eu não tenho nada dessa marca, ó Então, gente Aspirador vertical tinha vários modelos Várias marcas E os preços também estavam legais Gente, eu amo um monte Vocês sabem, né? Que tem um monte de coisa da Monde no caso, ó R$169,00, ó E ela tá tão linda Ela é mega diferente por dentro, ó Olha, essa aqui R$169,00 Black & Dock Black & Dock é bom, mas essa da Monde aqui, ó Ganhou meu coração na beleza Tá bem bonita Parece com a minha, né? Gente, tem uns liquidificador aqui, bem básicos Mas o preço tá bom Esse aqui tá R$99,00 Esse aqui, ó, R$69,00 Da Arne Tem esse maravilhoso da Arne aqui Não sei cadê o preço R$149,00 Ó É muito liquidificador, gente Olha esse Nossa, que lindo Lindo, né? Gente, alguém outro dia falou comigo Que queria comprar um forrinho elétrico Uma de vocês no Instagram No direct Me perguntou se o meu Era bom Aí, ó R$19,00 Olha esse, gente Que lindo Gente, os forneiros aqui Estão com preços ótimos, ó R$49,90 Essa aqui Olha com filtro R$99,00 Ó R$49,90 Que linda R$59,00 Torneira aqui, gente Tá com preço muito, muito bom, né? Ai, mas não tem nenhuma aqui É encaixada Embaixo Olha, R$89,00 Essa daqui, é Gente, eu queria levar essa daqui Ó Ela tá muito barata Mas só tem preta Se tiver esse jeito de pintar, né? Ai, ganhou meu coração Ô, meu Deus Gente, essa lixeira de inox também Ai, eu fico louca R$29,90 Tá mega barata, gente A Ana Cláudia tá me mostrando Olha que lindo, gente Linda Mas linda barata A maiorzinha, R$74,00 A média E a grande, R$109,00 Gente, essas caixas organizadoras Olha, mega diferentes Eu nunca vi Tem alça pra segurar Olha que tudo R$24,90 Tá com preço bom, né? E a pequena, ó Deixa eu ver se eu consigo tirar uma aqui Ah, consegui Essa é a pequena Que não é tão pequena R$9,90 Preço legal Gente, eu não sei se eu mostrei pra vocês Ó, R$129,00 Esse com spray Tá vendo? E esse paninho aqui Que não é muito barato, não Então, gente Essas cumbuquinhas São melanina Vocês acreditam nisso? Gente Parece vidro, né? Parece louça Mas não é louça É melanina De uma ótima qualidade Tudo aqui, ó De promoção Fica métrica De novo na avança E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Eu já estive aqui nessa área, mas olha essa panela, tá linda. Olha que lindo. Gente, R$199,00. É, Brinotes! Tá muito barato. Brinotes é maravilhosa. Aquela ali tá muito barata, moço. Só R$199,00, Brinotes é maravilhosa. Gente, pensa numa frigideira linda dessa. E eu ganhei de presente! Olha que lindo, gente. Rosa da cor da minha vida. Ele é um preço de celulares, pessoal. Só aqui na casa e pique. Estou aqui numa loja, ó. Amor de mãe. A loja é linda, gente. É um projeto também lindo, né? Ajudando as mães, as donas de casa. Fica aqui no Shopping Norte também. Como eu não conheço, eu tenho certeza também que vocês, às vezes, também não conhecem, né? Então, como é que é o seu nome? Angélica. Angélica vai falar pra vocês. Angélica, eu sou proprietária da Duda Moda. A gente é um espaço colaborativo montado por um grupo de mães empreendedoras. É cada espaçozinha de uma mãe. A gente trabalha num sistema de rodízio que facilita pras mães de produção, as mães de artesanato e pras cuidados também, né? Os filhos e oportunidade de empreender em conjunto. Onde a gente divide o espaço, divide o tempo de estar aqui. Nossa, é muito legal. É, pra trabalhar. Então, tem tempo de produzir, tempo de cuidar dos filhos, da casa, de outros projetos. Uma oportunidade pra quem não tinha condições de montar um espaço sozinha. E a gente surgiu de um grupo do Facebook que se chama Amor de Mãe BH. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto